Música Enquanto Mônica tomava um conhaque No outro canto da cidade Como eles disseram Eduardo e Mônica O dia se encontraram sem querer Conversaram muito mesmo Pra tentar se conhecer O carinha do cursinho do Eduardo Que disse que tem uma festa legal Que a gente quer se divertir Peço que estranha com gente esquisita Eu não tô legal Não aguento mais birita E a Mônica riu Quis saber um pouco mais sobre o boizinho Que tentava impressionar E o Eduardo meio tom de solta Sabe ir pra casa quase duas Eu vou me ferrar Eduardo e Mônica Trocaram o telefone Depois telefonaram e decidiram se encontrar Foi Eduardo O Eduardo sugeriu uma lanchonete Mas a Mônica queria ver o filme do Mônica Se encontraram então No parque da cidade A Mônica de moto, o Eduardo e o Camelo O Eduardo achou estranho E melhor não comentar Mas a menina tinha tinta no cabelo Eduardo e Mônica Era nada parecido Ela era de leão E ele tinha dezesseis Ela fazia medicina E falava alemão E ele ainda nas alinhas de inglês Ela gostava do bandeira E do Bauhaus E o Eduardo gostava de novela E jogava o tipo de portão E seu amor Ela falava coisas sobre o planalto central Também magia e meditação E o Eduardo ainda estava no esquema de escola A Mônica de televisão E mesmo com tudo diferente Veio medo De repente uma vontade de se ver E os dois se encontravam todo dia E a vontade cresceria como tinha de ser E o Eduardo e Mônica E o Eduardo e Mônica Dizendo a lua São fotografia Teatro, artesanato E foram viajar A Mônica explicava o prego A coisa sobre o céu A terra A água E o ar Ele aprendeu a beber Deixou o cabelo crescer E decidiu trabalhar E ela se formou E o mesmo mês Que ele passou no vestibular E os dois Conmemoraram juntos E também brigaram juntos Muitas vezes depois E todo mundo diz Que ele completa Ela e vice-versa E nem feijão com arroz Construíram uma casa Uns dois anos atrás Mais ou menos Quantos gêmeos vieram Batalharam um grana Seguraram legal A barra mais pesada Que tiveram Eduardo e Mônica Voltaram pra Brasília E a nossa amizade Dá saudade no verão Só que nessas férias Não vão viajar Porque o filhinho do Eduardo Tá de recuperação E quem um dia Irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração E quem me dá a dizer Que não existe razão Que não existe razão Legenda por Sônia Ruberti